Na aula de hoje, a seguir você vai aprender a pintar essa flor de forma rápida e simples em dois minutinhos. Boa tarde, pessoal! A paz de Deus aí a todos! Tudo bem com vocês? Pessoal, estou fazendo aqui uma sequência de vídeos de flores super rápido, fácil e prático. Deixe aí o seu like, tá? Comenta e comenta de onde você é, tá bom? Para esse vídeo eu vou utilizar aqui para folha, gente. Você pode fazer com o verde aí que você quiser. Pode ser pinheiro, desde que seja um verde meio escuro. Eu vou utilizar verde bandeira e para luz eu vou iluminar com o amarelo canário. Pego verde bandeira e eu vou utilizar ele no meio. Pego linha reta aqui, puxo no meio, devido a folha ao meio. Puxei, pego um pouco mais de tinta e vou abrir ele para esse lado, jogando aqui, jogando. E você puxa antes de chegar na sua linha de contorno, tá? Volto do outro lado. Faço aqui uma pontinha e volto, jogando agora para baixo. Contorna toda a folha e joga para baixo. Joga e puxa o pincel. Tá vendo? Venho para outra folha, mesma sequência. Linha do meio, jogo para cima, sentido do contorno da folha. Pego mais um pouco de tinta, caso falte tinta no pincel. E eu jogo para cima. Pego um pouco de tinta, puxo a pontinha do lado qual eu queira. Contorno e vou jogando para baixo. Sigo o contorno da folha. Pode passar um pouquinho do contorno, tá, pessoal? E jogo para baixo. Agora, preciso de uma cor luz para dar uma vida e preencher essa lacuna que ficou na folha. Eu vou utilizar limpa o pincel na água e você vai utilizar amarelo canário, tá bom? Para iluminar. Ou você pode utilizar até mesmo a cor marfim. Pego aqui o amarelo canário. Sigo linha do meio. E jogo para cima, ó. Fazendo o encaixe daqui. Vem de cima com a que vai de baixo. Olha lá, ó. Finalizo aqui. Encaixo aqui uma na outra, ó. E finalizo aí a nossa folha, ó. Linha do meio. Puxo aqui encaixando no verde. Contorno. E encaixo voltando aqui no verde. Se você quiser fazer o biquinho da folha, pega aqui um pouquinho, ó. E puxa. Para ficar esse biquinho dobrado. Quer fazer o biquinho dobrado? Pega aqui na pontinha da folhinha e puxa para o outro lado. Dando esse efeito de dobradura. Simples e rápido. Agora você vai pegar o pincel pituá número 2, tá? Pincel pituá número 2 da Condor. 462 número 2. E para preencher. Você preenche ela circular com a cor laranja. Pego aqui a cor laranja. E venho preencher ela toda, ó. Rapidamente aqui preenchendo. Não se preocupa no momento com o contorno. Só se preocupa em preencher ela. Então você preenche toda. Cuidado aqui para não pegar lá no verde que ainda está fresco. Ou você pode esperar um pouco. Adiantar o processo de secagem com um secador de cabelo. Ó, preencho aqui. Certifico que nada, não tem partes brancas do tecido, da fibra do tecido. Vou preenchendo. É aquela pintura bem descomplicada aí para vocês. Bem rápido e fácil. Deixe aí também ao término do vídeo a sua dica de pintura rápida. Se vocês estão gostando dessas pinturas rápidas. Ou se você gosta mais daquela pintura mais demorada. Tá bom? Também deixe a sua opinião. Pego agora a cor caramelo ou cerâmica. A cor caramelo ou cerâmica. Cerâmica. E você vai fazer um lado de cada pétala. Tá certo? Deixa eu pegar ele aqui. Caramelo. E um lado de cada pétala. Pego aqui um lado e puxo. E dou aquela varridinha. Um lado. E puxo. E dou aquela espanada. Pego aqui um lado e puxo. Vou fazer isso em todas elas. Pego agora uma luz para voltar oposto à sombra. Tá certo? Então eu vou pegar a cor salmão para fazer oposição aí a essa sombra. Ó, pego aqui e volto. Fazendo oposição. Jogo o excesso para baixo. Para dar mais uma vida aí em nossa pétala. Pego aqui, circulo. E para baixo. Jogo o excesso aqui para baixo. Vou fazer isso em todas as demais. Finalizado aí a parte de luz e sombra da flor, você vai fazer agora o miolo. Para o miolo, algo bem prático e rápido. Você vai pegar a cor sépia e a cor amarelo canário também. Pega na ponta do pincel, pincel número 12, ponta do pincel e você vem dando batidas. Pincel número 12. Você vai dar batidas com sépia. Acima do meio do miolo, acima, você dá batidas também. E agora limpa o pincel, pega o amarelo canário e aí você finaliza aí a sua flor. Amarelo canário. Mesma sequência de batidas, ó. Eu venho preencher aqui. Pego mais um pouquinho de amarelo canário e venho aqui embaixo fazendo essa belezura aí de miolo. Olha aí, gente. Está finalizada aí a nossa flor. Espero que você goste. A santa paz de Deus a todos e orem a Deus por mim.